Ela foi sem dizer pra mundinha e eu perdi minha ninfa e minha fada Hoje estou com uma alma machucada pelo terno da nossa parceria Eu que era um depósito de alegria e virei poço de ódio ultimamente Já não quero mais vê-la em minha frente nem que seja a cem metros do portão É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã Já bebi, já chorei, já apanhei e a carteira já tive até vazia Mas o féu de viver sem companhia foi o vinho pior que eu degustei A primeira mulher que eu me casei resolveu desprezar-me de repente Eu pensei ficar morto de contente, porém quase morri do coração E é melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém deixando a gente Todo mundo padece e se aperreia quando perde a pessoa que mais ama Ao invés do sorriso vem um drama, até mesmo sangue ferve na veia O meu quarto hoje é tipo de cadeira, a comida tem gosto diferente Se eu me deito meu sono fica ausente, penso até que a espina no colchão É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã Mas o golpe pesado da surpresa não conheço um homem que evite Um divórcio, uma fuga e um desquite, pois acaba o prazer de qualquer ente É melhor o veneno da serpente ou então a picada de um ferrão É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém deixando a gente Seu desprezo é o tipo de revés que acabou minha vida e minha calma Colocou um espinho em minha alma, se eu já fui nota mil, não sou nem dez Sinto a terra fugindo dos meus pés e vejo o mundo fechando em minha frente Pra falar a verdade eu estou doente e a doença se chama solidão É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã É melhor um impacto da virada e uma briga com cabo de polícia Do que alguém receber essa notícia pois da fuga da criatura amada A mulher fica logo conformada que depois aparece um pretendente Já quem é mulherengo é quem mais sente e começa a beber sem precisão E é melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã Ela sempre alivia os meus cansaços Ela sempre cuidou dos meus cansaços Mas um dia por nada me deixou E depois que ela me abandonou aumentaram de vez meus embaraços Mas eu juro que entre meus dois braços nunca mais quero tê-la novamente Eu prefiro um veneno de serpente que me bote direto no caixão É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã A surpresa sem ter nenhum motivo É desonra, é um golpe, é um opróbio É pior do que vírus e me cobre ou até o bacilo mais nocivo Logo o homem se torna pensativo e vai ruer juntar o copo de aguardente Escutando o Valdir dizendo a gente Por favor eu não sou cachorro não E é melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã Quem jurou ser honesto foi fingido Não quis mais nem cuidar dos filhos meus Muitos juros viraram num adeus e eu fiquei nesse beco sem saída Na verdade um adeus de despedida deixa o clima da casa diferente Se não pode acabar com o vivente mas machuca demais o coração É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã Avião decolando lá no ar Tem um gosto amargo de vinagre Pode aparecer um milagre ou algum tripulante escapar Mas quando foge a dona de um lar Se um homem gostar eu sei que mente E por mais que ele outro experiente dá errada a substituição E é melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã Ela foi o meu sonho do passado Ela foi a primeira fantasia Mas depois que ela fez a covardia O caminho pra nós ficou errado Coração que batia acelerado Hoje em dia só bate lentamente O meu peito coitado está dormente Que nem sente alguém dando um beliscão É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã É melhor ser chocado por um trem Enfrentar um leão em pleno mato Do que o homem recebeu o boato que a mulher foi embora com alguém Ele diz Vai-se um a outra Vem que não falta mulher no meu batante Mas o tempo lhe mostra diferente Que o diabo é quem amassa seu pão E é melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã É melhor uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã É melhor uma queda de avião que o homem não tem uma queda de avião que a surpresa de alguém largando a jã